E nós levamos alguns tipos de vasos sanitários até um laboratório para testar a resistência. Lá em casa, a discussão sempre é essa, eu falo para minha filha, não sobe no vaso, ela é teimosa, de vez em quando ela fica ali, subindo. Então assim, é um alerta, a reportagem que a gente vai assistir agora é um alerta aos pais e também aos adultos. Era uma menina, meu Deus do céu, que não tem palavras, sabe, para descrever o anjo que ela era. Vítima de uma fatalidade terrível, um acidente com o vaso sanitário. Eu jamais ia imaginar que aquele vaso estava solto, se eu soubesse eu tinha ficado ali com ela. Aqui em casa, quando estava a temperatura ou gelada ou quente, ela me chamava. A família do interior de Santa Catarina tinha alugado uma casa no litoral. A Lana, de 7 anos, foi a primeira a entrar no banho. Eu fechei a porta e assim, questão de acho que um, dois minutos, deu aquele estouro tão forte, sabe, parece que uma explosão, ela deu um grito. Fernanda correu e encontrou uma cena de terror. A privada quebrada e a filha com um corte na axila. Foi muito profundo, muito profundo, muito, muito. Os pais acreditam que a menina subiu no vaso para tentar mudar a temperatura do chuveiro. E assim, foi tudo tão rápido que não tinha o que fazer. O pai, Pablo, ainda estava na praia e voltou correndo. Ele, que é brigadista e treinado em primeiros socorros, lamenta. Quem sabe se eu estivesse lá, eu podia ter feito alguma coisa, ter ajudado a minha filha. Eu estava em uma hemorragia bem grave, a hemorragia ainda estava ativa, né, pegou a artéria. No hospital, os médicos fizeram tudo o que era possível para salvar a menina. Quem é que nunca subiu num vaso sanitário para trocar uma lâmpada no banheiro, matar um inseto no teto ou checar um vazamento na parede? Mas o que as pessoas esquecem é que esses objetos são de louça e quando quebram, viram lâminas afiadíssimas. Nós estamos num laboratório de teste de materiais e vamos descobrir quantos quilos os vasos aguentam. Uma norma do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Construção Civil estabelece que os vasos devem suportar no mínimo 220 quilos. Mas as indústrias não são obrigadas a seguir essa diretriz. Se a louça ali é mais fina, tem menos material, provavelmente ela vai ter uma resistência menor. Nós levamos para o teste três vasos, todos de marcas tradicionais no mercado. Primeiro, testamos uma peça de preço médio, na faixa de 500 reais. Ela vai para uma prensa industrial, apropriada para testes em materiais como tijolo, vidro, ferro e concreto. Colocamos o ponto de contato na beirada frontal do vaso, justamente onde as pessoas costumam subir. A máquina é ligada. A louça quebrou com pouco mais de uma tonelada, mil quilos. Eu estou impressionado, cuidado até, estou impressionado com como é afiado. Não é? Só de encostar a mão aqui, a gente parece que vai cortar. Isso aqui, se uma pessoa cai em cima... Não, é uma lâmina. Uma lâmina, parece uma lâmina de barbear. O que a gente tem visto, o vidro, por exemplo, você pode ter um vidro temperado, laminado, que a hora que quebra, não estilhaça ou os estilhaços são arredondados. Agora, o material cerâmico, a gente não tem como ter essa previsibilidade e é lâmina, é muito perigoso. Partimos para o segundo teste. Agora com um vaso mais barato, na faixa de 300 reais. Dessa vez, simulamos o peso nas duas laterais, como se a pessoa estivesse com os dois pés em cima do vaso. O resultado surpreendeu. O vaso só quebrou com mais de 3 mil quilos. Ah, foi isso, então? Isso faz com que aguente mais. Agora eu fico pensando assim, olha só, se uma pessoa cai com a perna assim aqui, né? É o perigo. É fatal. Olha essa ponta aqui. Não vai. Né? Você quer dizer que só de mexer eu me cortei? Olha só. Olha, gente, como é afiado, ó. O terceiro teste foi com um modelo caro, na faixa de mil reais. Dessa vez, deixamos a tampa fechada, o que geralmente as pessoas fazem antes de subir numa privada. A tampa se rompeu com 300 quilos. Já o vaso aguentou até 1.600 quilos. É importante testar, é importante as pessoas comprarem produto sempre de qualidade e prestar atenção também na instalação desse produto. Porque, às vezes, ele mal instalado, você corre mais risco do uso ser inadequado, do produto cair, quebrar, de uma maneira que ele bem instalado talvez não acontecesse o que aconteceu. A família da Alana, abalada pela perda precoce e inesperada da filha, só resta buscar forças para seguir em frente. É uma reportagem muito interessante essa que a gente acabou de assistir. É um alerta, né? E é surpreendente o resultado desse teste feito em laboratório. Vamos falar do preço médio do litro da gasolina aqui em Curitiba, que é de seis reais.